Bloco de Esquerda No inverno não chove. No verão é um inferno. O clima está a mudar. Há cada vez mais desastres. Fiz greve pelo clima porque sinto que o nosso futuro está em risco. O campo vai ficar um deserto. O que aconteceu em Pedrógão Grande pode repetir-se. Se o aquecimento global continuar, estas casas vão ficar submersas. Temos mesmo que fazer alguma coisa. Não é remediar. É prevenir. Não temos outro planeta. E temos à nossa frente uma tarefa gigantesca. Diferente. Nova. Que eu fará à esquerda ou ninguém fará. E que se chama urgência climática. E que significa nem mais nem menos de que mudar todo o nosso modo de produção. Escolhemos agora, por uma agenda climática, que salve as nossas vidas. E isso exige escolhas determinadas muito mais do que palavras bonitas. As principais emissões de gases com efeito de estufa provêm das centrais elétricas a carvão. Por isso devemos fechar as centrais do Pego e de Sines até 2023. Precisamos também de aumentar a produção solar, com a instalação de painéis nos edifícios públicos e em prédios de habitação, fomentando a poupança. A energia tem de deixar de ser uma fonte de desigualdades e de privilégio para as grandes empresas. Grande parte das emissões de CO2 vem dos transportes. Eles podem ser, por isso, cruciais numa nova política. Para isso, até 2025, deve terminar o fabrico de automóveis a gasolina e a gás óleo na União Europeia. E é urgente também uma revolução nos transportes públicos, tornando-os gratuitos e eficazes, com a expansão do metro e o aumento da oferta de autocarros, ambos ligados à ferrovia. Assim, poderemos libertar o centro das cidades da circulação automóvel. Para complementar esta mudança, outra prioridade do Bloco é iniciar um plano ferroviário nacional para aproximar o país de forma sustentável. O fabrico e o consumo generalizado de plástico é um fator de poluição hoje descontrolado, que atinge a atmosfera, o território e o mar. Por isso, queremos a abolição do plástico de uso único e substituir as duplas embalagens por embalagens reutilizáveis. A partir de 2022, pelo menos metade das bebidas terão de ser vendidas em embalagens reutilizáveis a troco de uma tara recuperável. Precisamos, finalmente, de um Ministério para a Ação Climática para coordenar e concretizar todas as mudanças que são necessárias. Bloco de Esquerda Não percas os comícios de verão do Bloco. Dia 22 de julho, às 21h30, em Quarteira. Dia 23 de julho, às 21h30, em Armação de Pera. Dia 24 de julho, às 21h30, em Portimão. Dia 23 de julho, às 20h30, em Portimão. Obrigado.